O trabalho que vamos apresentar tem como título Concepções e vicissitudes no desenvolvimento de um estudo de caso que foi elaborado pelas professoras Rejane Maria Guizolfi da Silva e por mim Lucimara da Cunha Santos. Os objetivos do nosso trabalho foram analisar as possibilidades e vicissitudes do estudo de caso a partir da trajetória metodológica de uma investigação que tem como foco a formação de professores em educação para o desenvolvimento sustentável e destacar aspectos referentes à concepção e implementação dessa tipologia de estudo que possam subsidiar reflexões sobre o tema. Para justificar a nossa opção metodológica pelo estudo de caso partimos da premissa a partir de autores como Pâmela e Susan de que o estudo de caso é um método valioso quando se busca desenvolver a teoria avaliar programas e desenvolver intervenções. Além disso, o estudo de caso é uma abordagem que apoia uma investigação mais profunda e mais detalhada. O contexto do estudo Embora o estudo de caso seja uma investigação que integra a minha tese de doutoramento como já destaquei anteriormente O foco neste trabalho foi a trajetória metodológica que gerou muitas interrogações e dificuldades algumas de ordem epistemológica e outras ideológica A definição do caso partiu da problemática que envolvia a necessidade de avaliar os cursos de extensão para a formação docente oferecidos pela universidade A opção metodológica fundamentou-se na importância de considerar o contexto em que o programa de formação de professores estava inserido assim como os sujeitos que foram beneficiários do mesmo A partir da opção metodológica pelo estudo de caso foi preciso compreender as diferentes concepções ou compreensões que circulam no meio acadêmico Além disso, no decurso da investigação foram enfrentadas algumas vicissitudes Uma delas foi a definição da unidade de análise Definir o que se quer analisar parece ser simples Todavia é mais complexo do que se imagina O programa, os professores, os projetos A outra é a delimitação do tema e a elaboração de objetivos a serem alcançados no processo investigativo Parece que queremos dominar tudo sobre o assunto A coleta de dados realizou-se a partir de múltiplas fontes de informação Para Pamela e Susan, isto assegura que a questão investigativa não seja explorada por uma lente mas por uma variedade de lentes que permite múltiplas facetas do fenômeno a ser investigado e compreendido Coletados os dados, surge a necessidade de organizá-los e analisá-los Para Roley, qualquer que seja as fontes três princípios precisam ser observados Triangulação, banco de dados e seguir um protocolo muito bem organizado Para IN, pode-se utilizar vários tipos de análise sendo que a escolha recairá naquela que o investigador se sinta mais confortável Os resultados parciais obtidos na pesquisa indiciam a potencialidade do estudo de caso no estudo de fenômenos em seu contexto assim como as fragilidades do processo quando as unidades de análise não correspondem às questões de estudo quando não há lógica entre os dados coletados e as proposições feitas quando não se tem a compreensão e a clareza do que se vai estudar ou ainda quando não se tem a construção de um quadro conceitual da investigação As referências utilizadas no estudo Obrigada pela atenção As referências utilizadas no estudo de um quadro conceitual da investigação O que é um quadro conceitual da investigação? As referências utilizadas no estudo de um quadro conceitual da investigação